Antes, no Conselho-Ministro, há a alteração da Ruluc, baia estrutura membro-governo, noto e da estrutura nebi-irra, primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro negrua, ter o Ministério Coordenador Assunto da Economia, a foi em Presidência, Conselho-Ministro. Maibela e a alteração da rua orgânica, oitavo governo constitucional, há a mudança baia estrutura presidência, Conselho-Ministro, a foi em Ministério Coordenador Assunto da Economia. Ministro de Reforma Legislativa, Assunto Parlamentares, Fidelis Magalhães, Atete, alteração da rua orgânica, oitavo governo constitucional, a tobele facilita a coordenação de oitavo governo. A alteração da rua e a alteração da rua orgânica, o governo União, a alteração da rua orgânica, o governo União, o governo de Jujarei vai ser a parte do ensaio, com certeza, com certeza, competências entre a presidência do governo ministro no mecânica. Também PCM é a natureza, que é um portavoz do governo que o governo toma aqui. PCM não se é nem canar. Pode deixar, vai lá lá, o tomo o conselho de ministro de Jujarei. Então, hoje, fila, não é uma presidência, PCM não se é, E a alteração foi na lei de Mekalo, faltia Mekai, Mekai e PCM. O PCM não é a natureza setoral. Desculpa, Mekai não é a natureza setoral. Cata que me enxerga assuntos econômicos. PCM não é a natureza transversal. Governante Nehatuta, Conselho-Ministro, Delega Administrador, Centro Nacional Logístico, Aniceito Rosário, que é representante do governo Timor-Leste, onde assina o contrato com a República Socialista Vietnã, onde só se fosse tonelada todo nulo. Conselho-Ministro Mons aprova a autorização e celebração do contrato onde se fosse 30 mil toneladas com a República Socialista Vietnã. e o governo Timor-Leste e a apresentação hoje, se é uma coisa que se torna com a Comissão Nacional de Aprovisionamento. Eu vou fazer o processo de aprovisionamento de votos em colaboração com o projeto Nain, com a CLN, com a TCI. Enquanto o governo Mons atribui competência para o ministro de negócios transgredir na cooperação, Denise Babo, ser responsável para o estabelecimento e funcionamento da plataforma na cooperação Ida, lhe leu-lhe a âmbito econômico, rodidudo e integração subregional entre Timor-Leste e Indonésia na Austrália. Jacinta Gonçalves, Fardy Soares, Dímen.